Agora eu sei exatamente o que fazer Bom recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Pois eu queria demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte Que o impossível é só questão de opinião E diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Pois precisamos disso Nos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda, eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão, eu estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu não sei o que foi Eu não sei o que foi Eu não sei o que foi Eu ouvi palavras, ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoa Vou correr por você até o fim Me quis tirar do mal, eu percebi Disse em pedaço que eu mereci Então pra sempre, amigo, sim Se Deus quiser Vou ter você guardado no meu coração Até nos seus conselhos de irmão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar a sua vida abençoa, abençoa Vou correr por você até o fim E assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas se amigo, irmão, meu Valeu Quando todos se forem Eu vou estar lá com você Amigos, até depois do fim Valeu, amigo Estou vendo um filme Cada estrada que eu passei Cada história que eu vivi Cada dia, cada mês, cada mês, cada estação Que eu dividi com vocês Abre meu coração Se um dia alguém falou que o que foi não volta mais A vida continua, a escolha é sua Sou feliz de olhar pra trás Como não lembrar de vocês Como não chorar outra vez Como não chorar outra vez Só de lembrar Poder te abraçar Se a estrada se abrir Eu tiver que seguir Vou levar comigo Cada amor de amigo Como não querendo Como não querer de novo Como não querer de novo Posso até ser bobo com vocês Eu viveria tudo Eu viveria tudo outra vez Eu viveria tudo outra vez Portas se abriram Tive dias de frio Tudo Histórias surgindo Corações se unindo Cada Choro Cada riso Cada Emoção Que eu dividi Com vocês Abre meu coração Se um dia Alguém Falou Que o que foi não volta mais A vida continua A escolha é sua Sou feliz de olhar pra trás, como não lembrar de vocês Como não chorar outra vez só de lembrar, poder te abraçar E os laços que eu plantei, que formaram raízes no meu chão Vou colher por toda a vida, amigos do meu coração Se o mundo te esquecer, quando o dia amanhecer, quero estar aqui também Vamos juntos pro ano que vem Como não lembrar de vocês, como não chorar outra vez só de lembrar Poder te abraçar Se a estrada se abrir, se eu tiver que seguir Vou levar comigo cada amor de amigo Como não querer de novo, posso até ser bobo com você Viveria tudo outra vez